Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E galera, a temporada de janeiro tá indo embora, né? E junto dela, nós se despedimos do anime Somália Alguma Coisa Golem, isso mesmo, Alguma Coisa Golem, porque eu não lembro aqui agora. É um anime que eu esperava bastante dele, que eu sabia que cada episódio ia doer o meu coração pra caramba, mas esse final deslacerou, deslacerou, deslacerou meu coração de um jeito que, mano, a cada minuto eu ficava, mano, esse Golem não vai morrer, velho, não pode, velho, não pode morrer, pelo amor de Deus, não matem esse Golem. Eu fiquei apreensivo, cada segundo, cada minuto desse último episódio, sério, graças ao bom Deus, né? E ao bom autor, que não matou o Golem, pelo menos ainda, né? Eu não sei, é, pro futuro, mais pra frente, graças ao bom Deus, o Golem não morreu, né? Ainda continua vivo, na merda, no bico do corvo, mas o importante é que ele continua vivo, né? Mas antes de eu continuar aqui com o vídeo, deixa eu pedir uma coisa pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal, sua inscrição é muito importante, vai estar ajudando bastante aqui no meu trabalho, vídeos novos quase todos os dias, eu tenho um trago aqui pra vocês, vou deixar aí na descrição do vídeo minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, e também o link do nosso grupo lá do WhatsApp, WhatsApp, é isso mesmo, lá do nosso, nossa, travei todo aqui agora, o link do nosso grupo lá do WhatsApp e também o link da nossa página aqui do canal lá do Facebook, tá certo? Sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! Esse episódio já começa com o Golem ali, né? Virando aquele demônio, né? Aquela besta ali, sei lá que bicho é aquilo que ele virou, só sei que ele virou um monstro horrível ali, pra poder salvar a Somali, daqueles monstros, né? Que estavam tentando comer a lolizinha, que a Somali é uma lolizinha, e estavam querendo comer ela, e comer no bom sentido, que eles eram monstros que queriam comer a criança, a carne de criança, tá me entendendo, né? Parem de ser maldosos, vocês são muito maldosos! Enfim, né? Vamos continuar aqui! Eles e os monstros estavam tentando comer a Somali, e o Golem foi ali e acabou derrotando alguns desses monstros, só que ele acabou perdendo o controle, né? Até um dos amigos, né? Que estava junto com eles ali, ele acabou atacando, né? O Golem acabou atacando ele, e a Somali acaba entrando na frente, né? Daquele monstro que o Golem iria matar, né? Que o Golem... não sei se ele ia matar, enfim, mas só sei que o Golem ia sentar o cacete naquele monstro ali, e a Somali acabou entrando na frente, né? E o Golem acaba recuperando a sua consciência, né? Eu torci muito pro Golem matar aqueles monstros, sério, eu fiquei pau da vida quando eles estavam planejando e tentando comer a Somali. Eu queria, mas infelizmente, né? Não aconteceu aquilo que eu queria, né? Eu queria ver o Golem matando ele, correndo o pescoço. Enfim, a Somali entrou na frente, e o Golem acabou recuperando a consciência, né? Ele ficou sem um braço ali, e ficou todo arrebentado, todo quebrado, né? Um tempo depois, ele acaba acordando, né? E acaba falando que ele perdeu muito fluido de dentro do seu corpo, e perdeu um braço também, e gastou muita energia ali pra poder lutar contra aqueles monstros, né? Ele não sabia mais quanto tempo de vida ele tinha. Eu realmente, eu achei que o Golem iria morrer nesse episódio, porque, como ele falou isso, ele já tinha pouco tempo, se não me engano, ele tinha algumas semanas, uns dois ou três meses, eu não tô lembrado aqui direito, então, pelo fato de ele ter usado muita energia, de ele ter falado isso, que usou muita energia, e perdeu muito fluido, e também perdeu um dos seus braços, eu achei mesmo que ele iria morrer nesse episódio. Então, ele fala que ele já não sabe mais quanto tempo ele tinha, né? Eles acabam chegando depois em uma cidade ali, onde eles estão comemorando uma festa ali, onde eles mandam uma flor pro céu ali, e a flor vai até os espíritos, a alma, no caso, dos ancestrais, né? O incrível, né? O incrível. Toda vez que alguém tá perto de morrer, está no bico do corvo, e sabe que vai morrer, sempre cega um abençoado falando de morte perto, né? Incrível, acho que isso já virou até meio clichê, né? O golem chega ali, o golem todo preocupado que vai morrer, e vai deixar assomar ali, né? E tem uns monstros ali, que são uns gãos cachorros, falando que a hora de todo mundo um dia chega, e que as almas dos ancestrais, essa flor vai chegar até as almas dos ancestrais, falando um monte de coisa de morte ali, deixando o golem, o golem não, o golem, mais preocupado ainda, né? Então o golem acaba tomando, né? Sua decisão de se afastar um pouco da Somalia, né? Eu acho que ele fez isso pra fazer a Somalia ali se acostumar a ficar sem ele, né? Já que não fazia sentido, né? Ele se afastar dela ali por conta própria, né? Eu acho que ele se afastou mesmo porque ele queria que a Somalia começasse a se acostumar a ficar longe dele, né? Já que brevemente ele iria morrer então ele acaba sumindo ali a Somalia e vai atrás dele e acaba achando ele ali na floresta e ele trata ela mal pra caramba, né? Meio que o desprezo ali mesmo não querendo ele acaba tratando ela ali com um pouco de desprezo, né? E ela começa a chorar, a berrar, né? Porque ela é uma criança, né? Começa a chorar pra caramba que comove meu coração a cada choro que ela dava a cada grito que ela dava meu coração se partia meu coração se quebrava porque eu falei pronto, mano esse Golem vai morrer na frente dessa menina, mano e essa menina vai chorar e eu vou chorar junto com ela aqui porque, mano a gente acaba se apegando ali a relação de pai e filha que o Golem tem e a Somalia tem os dois têm um com o outro, mano e isso realmente sério, mano partiu meu coração eu realmente queria chorar, velho mas eu tava me segurando ali porque foi bem triste ali ver aquela conversa que os dois estavam tendo, né? e o Golem acaba reconhecendo nesse momento que ele tem um coração que ele tem sentimentos porque durante o anime todo ele fica falando, né? que Golem não tem sentimentos que Golem não senta em nada e não senta em dor também Golem não tem nenhum tipo de sentimento e a Somalia acaba falando pra ele que ele tem sim porque ele se preocupa com ela quando ela tá em perigo ele vai lá salvar ela quando ela se corta ele vai lá e arruma remédio pra botar no machucado dela quer dizer o Golem se preocupa com ela ele se preocupar com alguma coisa é um sentimento então o Golem tem sentimentos e a Somalia, né? ela acaba abrindo a visão do Golem pra isso e o Golem acaba reconhecendo que realmente ele tem um coração que ele tem um sentimento e que ele quer ficar ali com a Somalia pro resto da vida, né? que ele quer ficar junto com ela não importa se seja só o espírito dele mas ele quer ficar do lado dela nossa! isso arrepiou pra caramba naquele momento eu fiquei emocionado pra caramba porque o Golem é como ele sempre acreditou que ele deveria seguir as leis naturais, né? no caso ele tinha um destino tinha um meio, começo e um fim ele tinha o seu destino mas ele queria quebrar esse destino pra poder ficar com a Somalia já que os Goblins acaba vivendo só mil anos ele já tava quase morrendo o tempo dele tava quase acabando ele acaba falando que ele ia quebrar tudo mas ia quebrar todas as leis naturais pra poder ficar junto com a Somalia nossa! eu fiquei feliz pra caramba eu fiquei muito alegre muito feliz que o Golem acabou querendo lutar pela vida dele pra poder ficar perto da filhinha dele ele deixou de ser aquele robozão que ele era no começo do anime e passou a ter sentimentos pela filhinha adotiva dele nossa! foi lindamente lindo e maravilhoso e o Golem ele não morreu uma coisa que me deixou mais feliz é que ele não morreu pelo menos não nessa temporada e eu não sei se mais pra frente ele vai morrer ou não mas eu vi a capa do mangá desse anime e a gente pode perceber que a Somalia ela tá um pouquinho grande ela já cresceu um pouquinho o Golem tá ali sem um dos braços mas ele tá ali na capa junto com ela então pelo que deu a entender o Golem não morreu até o momento o Golem ainda está vivo eu não sei se o autor lançou um capítulo hoje que o Golem morre mas enfim até o momento o Golem tá vivo ele conseguiu escapar ali do bico do corvo então tomara que eles haçam um jeito do Golem continuar vivo e ver a Somalia crescer ver a Somalia ali casar ter os seus filhos achar uma aldeia de um mano e o Golem viver junto ali com os humanos já que em umas lembranças daquela bruxinha a gente vê que tinha um Golem ali vivendo junto com os humanos e os humanos se dão bem com os Golem pelo menos que nós vimos ali na lembrança daquela bruxinha então espero muito que o autor não mate esse Golem e se matar mate e revive esse Golem entendeu matou no minuto 59 revive ele no minuto 60 porque pelo amor de Deus não mate esse Golem autor não mate esse Golem porque mano sério eu me apeguei pra caramba com a relação que ele tem de pai pra filha mas só nos resta esperar porque tomara que tenha uma segunda temporada eu espero que tenha uma segunda temporada se não anunciarem nenhuma nova temporada no caso desse anime até o ano que vem ou não falar nada até o meia do ano eu vou começar a ler o mangá no caso da onde o anime terminou porque eu realmente eu quero saber e como eu disse pra vocês eu só leio o mangá quando eu sei que o anime não tem segunda temporada ou vai demorar muito mas muito pra sair uma segunda temporada mas como eu disse só nos resta esperar e tomara que o Golem fique vivo então o vídeo é isso aí galera espero que vocês tenham gostado se gostou não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal vocês vão estar ajudando bastante tá certo vídeos novos quase todos os dias eu tenho um trato pra vocês e é isso aí eu já falei pra deixar na descrição do vídeo mas eu já falei isso no começo nossa me embolei tudo aqui enfim né eu vou ficando por aqui meus queridos amados valeu fui